Cara, eu fui pegar uma caixa de piso, pedreiro, pega aí pra mim, afastei tanto assim, deu um estalo nas caixas. Nossa. Velho é uma merda. Agora, o importante é a surpresa que nós tivemos hoje na Magrão. Foi, foi. O que aconteceu aqui? Lavar a quadra, meu, olha. Ah, nossa. O Paulo tá doente. O que? O que? Não tem mais aqueles, o morrinho artilheiro das pombas, não tem mais. Olha só. Putz, grila. Parece que ele usou uma ferramenta das mais modernas, vamos ver aqui. Ah, WAP. Ou também WAP. Hum, tem aqui a pistola. Nossa, como é grande essa pistola. Hum. Excelente. E aí, será que teremos piada do robô hoje? Ô, robô, tem alguma piada hoje, não? Tem. Então conta aí que eu vou gravar. Mas não, é por isso que ele sabe o que que lavaram, mano. Hã? Responta, conta a piada do sábado aí, Marquinhos. Tem isso aí, diz que ele sabe o que que eu vou. Ô, Marquinhos. Ô. Lavaram por quê aí? Porque ela ligou lá em casa, falou no fim de levar uma greminha emprestada. Ok. Tá ali, já tá ali, ó. Já tá ali, viu? Por quê? Prometedor. E agora a piada do robô. Vai, robô. Rápido que tá acabando. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Faça que você é igual que você pôs. Acabou. Ah, acabou. Foi igual a cara que você pôs na internet. Viu? Pelo amor de Deus.